Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Vamos ver, vamos ver. Mano, vocês comentaram tanto que a gente decidiu que realmente iríamos pedir a Cynthia em casamento, velho. Vai dar certo? Não dá pra saber, não dá pra saber, mas a gente já passou tanto tempo na série que agora já é até inverno, cara. Então a gente conhece muito tempo ela no The Sims. Então, velho, se você acha que vai dar certo, clica nesse joinha aí embaixo, porque não custa nada e realmente vai fazer dar mais sorte. Se inscreve no canal, se for novo, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist inteira dessa série, então você tá perdendo tudo porque sai todo dia às 8 horas, mano. Sai todo dia às 8 horas aqui no canal por esse misinho da galera, mano. Então, velho, mano, tem que fazer um monte de coisa aqui, mano. Eu até contratei até uma mulher pra limpar a casa, velho. Porque, mano, não dá, velho. Não dá. E olha os nossos gnomos aqui, mano. O nome dele mesmo? Cristiano Ronaldo. Juscelet. E Kaká, mano. Tipo, nada a ver, mano. O nosso carinha tá com fome? Eu não sei. O que ele tá precisando aqui? Ele tá espirrando. Ei, Julião, o que é isso? E os caras aqui... Nossa, eles tão brincando na sujeira. Não, não se suja, Dourado. Não, não. Mano, ele tá... Mano, o que eles tão fazendo aqui, velho? Não, 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 não. Cara, eles sujaram a casa inteira, cara. E outra, tipo, essa mulher vai vir somente na segunda limpar a casa. Então, vamos animar o Douradinho que tá triste aqui, mano. Antes de ir embora pra fazer qualquer coisa. Vamos lá. E outra, começou o inverno, cara. Então, mano, vai ser muito doido, mano. Que nesse inverno vai tá nevando. E aqui, vai ter um cara aí, nosso amigão Douradinho. Que a gente é bem amigo dele. Vocês podem perceber ele também aqui. Então, mano, pera aí. Olha lá. Sempre brincando com o touro, né, galera? Eu acho bom que dá banho nesse aqui, mano. Mas antes de dar banho... Pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Vamos limpar isso aqui, ó. Ih, não dá pra limpar? Cara, eles tão sujando tudo. Meu Deus, o que é isso? Cara, eles tão sujando tudo. Cara, mas eu acho bom que levar ele numa clínica veterinária. Porque parece que tá acontecendo alguma coisa, mano. Eu não sei. Vamos lá. Vamos levar ele numa clínica veterinária de uma vez. Já que ele tá mal. Então, vamos ver o que é isso, né? Eu não sei, não sei. Antes do casamento, né? O pedido de casamento. Vamos fazer isso, mano. O vídeo de hoje não acaba até o casamento, mano. Onde que é a clínica veterinária, mano? Spa. Sei lá o que. Pinhascos. Será que tem uma clínica veterinária aqui? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Vamos lá ver se aqui tem uma clínica veterinária, mano. Aqui. Clube, sei lá o que. Sei lá o que também. Lince. Mercado de Godes. Aqui. Praça. Não, eu não sei, mano. E agora, galera, como é que faz pra ter uma clínica veterinária? Parque de Pedras do Filhote, receptivo pra cães. Não sei, cara. Não sei, literal, mano. Literalmente, eu não sei, velho. Realmente, eu não sei. Vai ter que ser aqui mesmo. Vamos ter que cuidar dele mesmo, cara. Sei que ele tá muito mal, pelo que eu tô vendo, mano. Cara, sei que... Cara, sujaram tudo, mano. Sujaram tudo, mano. Mas esse meu caninho vai limpar alguma coisa. Enquanto isso, mano, vamos ver o que dá pra fazer aqui com o cachorrinho aqui, né, mano? Vamos ensinar ele a fazer necessidade em um lugar certo, que também parece que ele não sabe, cara. Parece que ele realmente ainda não aprendeu, mano. E olha só, recebendo um bagulho do clube, cara. Se a gente tá recebendo um negócio aqui do clube... Seja bem-vindo ao clube, sei lá o que e tal. Mas antes vamos falar com ele aqui, mano. Tá, vamos ver o que a gente pode falar com ele aqui. Ajudamos ele, parece, hein. Nossa, mano. Ai, ai. O aniversário nosso tá chegando, cara. Então acho que a gente precisa fazer casamento logo, mano. A gente vira o que depois, mano? Calma aí, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nosso relacionamento. Mano, deixa eu ver o que recebeu aqui no telefone. Bom, não sei, não sei, não sei. Eu acho que se nós tivéssemos uma reunião, uma reunião do clube seria interessante, mano. Calma aí. Vamos ver aqui. Bom, não sei como é fazer uma reunião no clube. Mas, cara, vamos tentar fazer um encontro com a Cintia, cara. Eu acho que seria importante. E nosso engenho não tá tão ruim. Então, calma, calma. Calma, vai, vai, fecha, fecha, fecha. E o Douradão saiu pra dormir, né? Pelo que eu percebi aqui. O Douradão saiu pra dormir. Bom, Cintia. Vamos ver se a gente consegue marcar um encontro com ela. Espero que a gente consiga, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Cara, se a gente conseguir, a gente pode marcar o lugar. Vamos ver. Conseguimos. Boa, boa, ótimo. É a hora, galera. É a hora. Qual o lugar ideal, mano? Eu acho que o lugar ideal seria um lugar maneiro, velho. Será que tem outra cidade, mano? Cara, teria que ser em outra cidade, mas eu não sei qual cidade, mano. Eu acho que essa cidade é bem bonita, mano. Vamos ver. Qual o lugar poderia ser? Bom, deixa eu ver um lugar maneiro. Quem sabe esse lugar, mano. Quem sabe esses lugares. Aqui são lugares bem diferentes, né, mano? Será que esse bar seria interessante? Cara, acho que esse aqui seria legal. Acho que esse aqui seria legal. Vamos pra lá. Vamos viajar pra lá. Viajar não, porque é só ir pra lá mesmo, normal. Vamos ver se esse lugar aqui é o ideal mesmo pra gente pedir em casamento. Que pode ser que não dê certo, cara. Tem que ser um lugar bom, mano. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, tô ansioso, velho. Quem tá ansioso, comenta já, mano. Cíntia já está aqui com a gente com a sua roupa de frio, mano. E, velho, já podemos fazer um monte de coisa, mano. Inclusive, alegrar o dia dela pra começar. Tudo começando basicamente assim, velho. Basicamente assim, mano. E nesse inverno meio estranho, velho. Muita coisa pode acontecer. Bom, deixa eu ver se já tem o propor aqui. Tem. Vamos tentar, galera. Vamos tentar na lata, na lata, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. No! Boa, galera. Conseguimos, velho. Não, não. Comenta aí. Comenta aí. Comenta. Boa, Julia. Olha isso que é isso, mano. Deu certo, mano. Propomos o casamento. Tudo dando mais do que certo, mano. Cíntia acaba de ficar... Não, Julia acaba de ficar noivo de Cíntia, mano. Lindo demais, velho. Cara, a gente pode se casar imediatamente. Ou pode não se casar ainda. Que é marcar o casamento, cara. Que ainda a gente pode marcar. E, cara, vai ser... Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal, mano. Vamos terminar esse encontro aqui com chave de ouro. Como sempre, mano. Tudo dando mais do que certo pra gente, mano. E parece que realmente é a garota que passou dos limites, como eu sempre digo pra vocês. Cara, tá top. Tá top. Cara, parece que realmente o nosso deu tudo certo, cara. E logo eu queria pedir pra ela morar com a gente. Será que já dá, mano? Ou sei lá, a gente mora com ela. Vamos ver se tem aqui. Vamos antes fazer uma... Mandar beijo. Mandar beijo. E ver se tem alguma coisa aqui, mano. Olha. Tem que planejar o casamento. Casar imediatamente aqui e agora. Ah, é aqui e agora. Já botar aliança na mão e é nóis. É isso, mano. Basicamente isso. Vamos terminar a terceira missão aqui, rápido, antes de tudo. Abraçar romântico, mano. Bora, bora lá. Cara, a gente tá bem ou não tá? Comenta aí, parceiro. Você que é nosso parceiro do canal. Comenta aí se você acha que não. Porque, mano, é realmente impressionante o bagulho desse. É, mano. É da hora, velho. Eu gosto mesmo, mano. E olha esse lugar realmente que a gente escolheu. É um bom lugar até pra casamento, né? Começou a nevar. Inverno é fogo, né, galera? E completamos a terceira missão? Completamos? Completamos, óbvio. Sentar-se pra conversar, sentar em conjunto aqui. Vamos sentar em conjunto. Pra conversar com ela é mais uma missão que a gente tem que fazer. Mano, como é que é alinhar? Ah, tipo, se abraçar e tal. Eu acho que é isso, né? Olha. Olha só, mano. É mesmo. Ah, cara, que coisa linda, né, mano? Que coisa linda, mano? Que coisa linda, mano? Ah, mano, nós é bom demais, velho. Nós é bom demais, Onem. Paquerar... Bom, vamos dar um beijo, então. Eita, já consegui mais uma, já. Tem que dar um beijo. A gente tem que deixar ela no estado paquerador. Então, vamos lá. Tem que deixar ela no estado paquerador. Ela tá feliz por enquanto, cara. Vamos lá, vamos lá. É mais ou menos aqui. Romântico. E, velho, beijar é uma coisa que realmente pode deixar ela no máximo, cara. Ele é nossa noiva, mano. Que incêndio, mano. Eu tô muito maluco, mano. Eu juro por tudo. Quando eu vi os comentários, eu já vim aqui gravar, mano. Porque eu acho que é um vídeo bem especial pra gente, mano. Bem especial mesmo, velho. Declarar uma eterna. Talvez nesse daqui ela fique romântica. E olha só, mano. Se eu não me engano, essa garota aqui não era velha, mano. Ó. Que isso, mano. Fazer sim se cara brinca. Olha, não. Primeira gente tem que fazer ficar romântico. Eu acho que é mais interessante, mano. A gente dá um beijo. E, cara, qual que é a nossa idade aqui, mano? Que eu não tô entendendo. A gente vai virar o quê? Um adulto. A gente é jovem e adulto. Tá, então tranquilo. Tem muita coisa pra acontecer ainda, né, mano? Tem muita coisa, mano. Muita coisa pra acontecer. Então adulto não muda nada, basicamente, cara. Basicamente não muda nada. Quando eu fico idoso que realmente muda, galera. Cara, tá difícil você lá ficar paquerador, hein? Bom, não sei por que tá tão difícil, mano. Qual que tu mais que pode fazer, mano? Pegar sobre o risco, hein? Quem sabe? Quem sabe? Pode ser, mano. Pode ser. Cara, a gente realmente tá no... Mano, a gente realmente entende quase tudo sobre ela, mano. Quase tudo. Acho que falta pouco pra entender tudo sobre ela, velho. Porque, tipo, tem algumas coisas que a gente... Tem um único traço que a gente não sabe, cara. E eu queria muito saber, aliás, sobre ela. Calma aí. É... Deixa eu ver se tem aqui como eu ver. Não sei, mano. Carinha, para de mexer no celular, né, mano? Porque senão... Senão é fogo, né, mano? Paquerar. Mano, eu acho que a gente pode pegar alguma coisa pra comer aqui. Não pode, não? Ou será que pode? Não, não pode, eu acho. Não pode. Eu acho que, mano, seria interessante o Enki aprender a tocar um instrumento. Ih, fizemos ela ficar paqueradora. Boa, cara! Boa! Agora fazemos a gente ficar brincalhona. Vamos oferecer uma rosa antes de tudo pra ela. Porque, mano, é isso mesmo, mano. Vamos oferecer uma rosa pra ela. E, cara, todo mundo ficando velho. Ela realmente tá nascendo novas gerações aqui na nossa cidade. E, mano, legal isso. E olha só que, mano, é... Ah, mano, na moral. Fala, cara, fala. É maravilhoso esse casal. Você realmente deve gostar, né, mano? Realmente deve gostar. Vamos lá fazer uma brincadeira com ela aqui. Contar piada suja. Contar piada... Contar história engraçada. Vamos lá. Nossa, cara, tá fedidão, mano. Ah, não. Ah, não, Julião. Equipe drift swing. E, mano, ótimo. A gente deu nível de canto 2? Uh, uai, o que que é isso? Nível de canto? Por que a gente deu um nível de canto, tá ligado? Não faz nenhum sentido isso. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, então. De engraçado, mano. Cantar sobre... Cantar sobre dia de pegar peças? Nossa, cara, ele tá com fome. Onde tem negócio de comida aqui? Aqui. Vem, 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 vem. Vem, vamos pedir comida pra ele. Hum, pedi comida. Pedir carne de queijo. Vamos lá. Bora lá, bora, bora lá. Nossa, cara, eu tava cantando com ela, mano. Engraçado isso. Bom, vamos lá. E, mano, beijar apaixonadamente também é a próxima coisa que a gente tem que fazer, mano. Come, Julião. Vamos lá. Agora, deixa eu ver. Deixa eu dar um beijo apaixonadamente nela, porque senão... Vai dar... Vai dar bosta. Beijo apaixonado antes de qualquer coisa, né, mano? Antes de qualquer coisa, bora dar um beijo apaixonado nela. Bora, 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 bora. Antes que eu tenho paz, Julião. Bora, Julião. Boa, deu. Ó, e esse é o... Caramba, o beijo apaixonado é muito legal, né, velho? E passamos mais uma. Mais um nível aqui passado. E, mano, ela ficou felizassa, hein? Que isso, mano? Que isso, Julião? Ih, mano, vocês querem que o casamento aconteça? Ela me beijou, não fui eu. Não fui eu, não fiz nada. Não fiz nada, hein? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Você fez? Eu não fiz isso. Você? Não, eu não fiz isso. Fazer caritas engraçadas. Bora fazer uma carita engraçada. E, velho, a gente tem que deixar ela brincar a Leona rápido, mano. E ela quer fazer massagem em mim. Ah, cara, realmente. A gente já tá num nível assim, acima, tá ligado? Ah, cara, cadê? A gente tá fedidão. Ah, não, Julião. Ai, ai, mano. Cadê? Cadê? Pra deixar ela brincar de brincar a Leona, mano. Realmente, eu não tô achando, velho. Cadê? Onde que ela foi, mano? Cara, ela foi nadar. Nossa, nesse frio, não. Não é possível que ela vai nadar nesse frio, mano. Não é possível, mano. Não, 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 não. Ela não é doida, não. Que que é isso, cara? Ela tá congelando, cara. Cara, ela tá congelando. Até que a gente pode dar algum presente romântico pra ela, mano? Ah, mano, acho que pode, hein? Cara, o que a gente poderia dar de romântico pra ela? Tristônio. Que que é isso, mano? Uma pedra rara que a gente tem? Tristônio é um metal macio, geralmente encontrado em estado azul. E é raro como uma lagra de unicórnio, cara. Uma lagra de unicórnio realmente é raro. O cara entre nós aqui é raro, hein? E, mano, somos noivos dela. Eu acho que ia aparecer aqui. Olha lá, o traço que a gente não conhece dela, realmente, ainda não conhece. Parece que a gente só vai conhecer quando a gente casar mesmo, né? E, olha, somos noivos. Este sim está noivado. E, mano, ganhamos. Ganhamos medalha de ouro no nosso encontro, cara. Podemos voltar pra casa já. Então, velho, realmente eu acho que foi isso. Conseguimos tudo o que precisamos conseguir. Que eu avisei a vocês. E, mano, literalmente, velho. Literalmente. Eu gravei esse vídeo. Postei. Quer dizer, eu vi o anterior. Gravei o antivírio anterior. Postei. Vi os comentários. E já vim gravar. Faz, né, tipo, três horas isso. Então, foi rapidamente rápido, mano. Foi tudo muito rápido. E aconteceu. Eu estou até impressionado aqui com o comentário de vocês, velho. E partiu embora. Muito obrigado a todos. Um beijo pra todo mundo. Se inscreve, cara. Vocês ajudam o canal. Vocês apoiam o canal. Eu agradeço muito. Você que sempre deixa o joinha. Comentei, mano. Eu sempre deixo o joinha. Eu sempre apoio o botão. Muito obrigado. Agradeço exatamente a vocês, velho. A vocês mesmo. E, mano, bora dormir. E nosso carinha está recém noivado, pelo que parece. Noivo, olha lá. Realmente, nosso carinha está noivo. Quem diria, Julião? Quem diria? E realmente era a garota que a gente queria, tá ligado? Queria. Então, é nóis. Um beijão. E é nóis. Tchau. Fui. Joinha. Bora! Tchau.